Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma receitinha aqui bem legal. Hoje a receitinha é pra me ensinar pra vocês uma sobremesa, um docinho né pessoal, que você pode fazer aí docinhos pra festa, personalizados. Pra você que quer fazer modelinho diferente, pra você faturar bastante aí, eu vou ensinar pra vocês uma opção bem legal. Você pode pegar qualquer tipo de festinha de aniversário, desde criança, adolescente ou até adulto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ou você pode montar até a caixinha pra você vender em datas comemorativas. Então se você quiser saber como que eu faço esses docinhos de festa, vem comigo. Bom pessoal, aqui na minha panela tem meia caixa de leite condensado, uma colher rasa de sopa de margarina. Vou usar aqui também 50 gramas de coco ralado. Eu tô usando o coco sem açúcar. Vou utilizar aqui umas duas colheres de sopa de creme de leite. E agora eu vou mexer tudo em fogo baixo até começar a descolar do fundo da panela. Nosso brigadeiro precisa ficar na consistência firme pra gente colocar dentro dos nossos copinhos. Prontinho pessoal, chegou na consistência, já tá soltando o fundo da panela. Agora é só a gente reservar pra gente poder encher os nossos copinhos. Bom pessoal, aqui eu vou fazer algumas casquinhas com vocês. O tipo de casquinha que eu vou usar é um tipo de casquinha com modelinho de brigadeiro. Eu tenho essa forminha minha de silicone com modelinho de forminha de brigadeiro. E tem também forminha de papel. Então caso você não tenha forminha de silicone ou aquelas forminhas próprias desse modelinho, eu quero dar essa dica da forminha de papel. Tem como sim você fazer esse modelo. A gente vai precisar aqui de chocolate fracionado derretido. O meu chocolate que eu tô usando é o ao leite. Vou utilizar aqui também granulados colorido pra gente usar na nossa decoração. E aqui eu tenho um pratinho de isopor pra mim colocar as minhas forminhas em cima pra mim levar pro freezer. Vou pegar aqui uma forminha de brigadeiro, de papel mesmo, normal. O tamanho dessa minha forminha, pessoal, é a número 4, pra quem quer saber a numeração. Eu pego um pouquinho do meu chocolate fracionado derretido e vou banhando essa minha forminha de papel. Dá super certo, pessoal. Assim que você levar pra gelar vai sair o formato certinho da forminha. Então é uma dica bem legal pra você aí ganhar bastante dinheiro aí com docinhos e festinha de aniversário. Depois que você encheu bem, você vira num prato. Escorre tudo que tá ali dentro da sua forminha, todo o excesso. Depois você passa lá pro pratinho de isopor e deixa ali até você banhar todas as outras. É bem simples o processo, então é só você banhar ali sua forminha. Você passar bastante chocolate nela. Nas laterais você pode pegar com a colher e ir arrastando. Depois você joga no prato tudo que sobrou. E prontinho, pessoal. Aí você pode depois, pessoal, levar pro freezer por aproximadamente dois minutinhos até endurecer essa casquinha. Eu vou levar por aproximadamente uns dois minutinhos e depois eu volto aqui pra desenformar com vocês. Bom, pessoal, as nossas casquinhas já endureceram e olha como que fica bem firminha. Uma dica legal é você colocar mais de uma forminha pra ficar bem durinha assim o modelo, tá? Então é só você puxar, olha, o papel que vai descolar super fácil do seu chocolate. E é muito fácil mesmo você desenformar esses docinhos. Então assim, agora a gente vai fazer com todos e vamos desenformar todos. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma decoração simples. Eu vou pegar aqui os meus copinhos e vou relar a boca dele assim, olha, no chocolate fracionado derretido. Depois a gente vem aqui com as bolinhas de granulado colorida e rela ali pro granulado colar em todo o chocolate. Ficando assim, pessoal, olha que gracinha. Assim agora a gente vai fazer com todos, tá bom? Aqui na minha bisnaga eu tenho um pouquinho, né, do recheio de beijinho que a gente fez ali. Eu vou pegar esse nosso beijinho e vou colocar dentro dos copinhos. Se você quiser, você pode colocar com uma colher. Eu coloquei com uma bisnaga pra ficar mais fácil. Então é só você colocar o beijinho ali dentro. Se você quiser, você pode fazer qualquer outro tipo de brigadeiro e colocar dentro também. Bom, pessoal, pra enfeitar aqui em cima, pra dar todo o charme, eu fiz alguns arabesco de coraçãozinho, né, com chocolate mesmo. É só você fazer, colocar um chocolate em um saquinho e fazer coraçãozinho. E depois você tira lá, né, pessoal, e encaixa aí, né, no seu docinho. Eu fiz um modelo coraçãozinho pra ficar fofo, né. Eu acho que o coraçãozinho deixa um resultado bem fofo. Então, eu fiz vários coraçãozinhos pequenininhos mesmo, à mão. Se chama arabesco, esse tipo de trabalho. E a gente cola em cima assim, olha, vai só relar que ele fica paradinho em cima. E assim a gente vai colocar em todos os nossos docinhos. E esse foi o resultado dos nossos docinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí pra festinha de aniversário. Você pode pegar a encomenda do Centro, que eu tenho certeza que você vai conquistar seus clientes e vai ser um sucesso. E para já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto